Se você Já pensou em vestir Em as fé E não pare de sorrir Você vai ver Que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando Ele canta por quem fez Se chorar Chora nos pés do Senhor Me diz Jesus Como seu consolador Deu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Então canta assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Os braços de Jesus Se chorar Se chorar Chora nos pés do Senhor Me diz Jesus Como seu consolador Deus sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Então canta assim Vou seguir Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme No pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair Viu ao seu lado Ele não segue Não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem Aos seus anjos Para proteger Vem guardados Desse jeito Resistir Porque Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Donde eu poder ir a estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia Tua glória vale mais que mil É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia Tua glória Um dia Tua glória vale mais Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu, Deus Tentei me esconder por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu, Deus É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu até um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu até um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil Tua presença vale mais que mim Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E a minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando as minhas forças se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cérebro me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém 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 Descesse pra não desistir Não tá sendo forte aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só eu vou me sentir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Ah, és o meu alívio Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca, nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio Música 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 Você só ouve falar Mas nunca aconteceu contigo Milagre aconteceu com muitos Mas nunca aconteceu contigo O mundo já desenganou A família te desprezou Mas o Deus de milagres Está presente aqui Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de promessa se cumprindo Tem cheiro de virtude, cheiro de unção Tem cheiro de vitória pra cada irmão Tem cheiro de milagre no recinto Milagre não se explica É como o vento E quem tentar explicar vai perder o seu tempo Quem disse que era o fim vai ter que contemplar O milagre que Deus vai realizar É Ele quem te fala Pode desconfiar Tem milagre acontecendo lá na tua casa Tem milagre acontecendo na tua família Tem milagre acontecendo lá na faculdade E através do teu milagre Tu vai ganhar vidas Vai acontecer milagre Que o mundo duvida O médico desenganou Te deu final de vida Deus vai tirar a enfermidade E jogar no infinito A medicina perguntando Como é que foi isso Você responde Isso é milagre Isso eu não explico É milagre É mistério É coisa do divino Se eu agir É perfeito Trabalhar bonito Faz coisas impressionantes Além do impossível Como transformar água em vinho E ter um gosto incrível Deus vai confundir a terra E mostrar que Ele é Estão querendo atrapalhar E colocar o pé Ou Ele morre Ou se converte Ou sai do lugar O que é teu está guardado E ninguém vai tomar Recebe agora É o que Deus hoje tem pra te dar Recebe fogo Recebe água Recebe pão Recebe graça Recebe força Recebe o som Recebe cura Que hoje é de graça Recebe ouro Recebe prata Recebe carro Recebe casa Recebe emprego Recebe praza Deus vai agir Na sua causa Hoje é renovo Para o seu povo Hoje é mudança Pra tua vida Hoje começa Uma nova história Hoje é milagre Hoje é milagre Quando eu ouvi Aquele circunciso filisteu Afrontar o povo de Deus Eu não aceitei Observei Que Israel era temente Mas não tinha um valente Pra lutar Contra o filisteu Me aproximei Me ofereci Falei com o rei Ele permitiu Me deu sua armadura Impressada Mas não deu certo Pois era pesada Peguei a funda E juntei cinco pedras Tomei coragem E avancei Então Entrei correndo No campo de guerra Disposto a derrotar O gigantão Ele me olhou Me mediu E zombou É esse o soldado Que mandaram de valor Prometeu me matar E dará minha carne Aos corpos E me afrontou Eu olhei pra ele No olho dele Disse assim Com lança e espada E escudo Vens a mim Porém eu vou a ti Em nome do Senhor O grande Ele lutará Por mim Em nome do Senhor Ninguém vai te tocar Em nome do Senhor Ninguém vai te deter Em nome do Senhor Ninguém vai te parar Em nome do Senhor Ninguém vai te vencer Em nome do Senhor Não vão te destruir Em nome do Senhor Gigante vai cair Em nome do Senhor Vão ter que se humilhar Em nome do Senhor Você vencerá Em nome do Senhor Hoje será diferente A derrota de Golias Veja eminente, em nome do Senhor o grande é quem perde e o pequeno é quem vence Então vai pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar e pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu Se eles tem bolinhas pra lutar você tem a Deus E o final é gigante caindo, você se alegrando no meio do fogo, Deus te exaltando Feliz teu fugindo, inimigos correndo, você dando glória e a guerra vencendo Quem viu exaltou e até duvidou, vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar e pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu Se eles tem bolinhas pra lutar você tem a Deus Então vai pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar e pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu Se eles tem bolinhas pra lutar você tem a Deus E o final é gigante caindo, você se alegrando no meio do fogo, Deus te exaltando Feliz teu fugindo, inimigos correndo, você dando glória e a guerra vencendo Quem viu exaltou, quem viu exaltou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor, pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar e pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu Se eles têm golias pra lutar, você tem adeus Se eles têm golias pra lutar, você tem adeus Calma, eu cheguei, de longe eu te ouvi Escutei o seu grito, ouvi o seu pedido e agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado, você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar, levanta, mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus, estou aqui Vou atar as feridas, vou cuidar de você Ainda há saída, você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Com você eu tô aqui Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar, vou te ajudar Vou te ajudar, levanta, mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui 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 Estamos revivendo nos últimos dias Peste, guerra, fome, morte, violência Todo dia, o mundo está ficando pior a cada dia Desprezam a verdade e aplaudem a mentir O que está acontecendo com o nosso evangelho A cada dia que se passa o caso fica é mais sério Hoje o que importa é posição, dinheiro e fama Precisamos despertar, logo, logo o mestre chama Enquanto isso aqui na terra Cristãos são perseguidos, são queimados, degolados Por falar o nome de Cristo Não dá pra aceitar tanta imoralidade Muitos crentes estão mortos por pregarem a verdade Generalizam tudo, sempre acham que estão certos E vivem criticando a cada passo do evangelho Irreconciliáveis, são caluniadores Ingratos e profanos, são os malfeitores Mas existe aqui na terra sete mil que não se dobra Não se vende, não se cala e outro Deus nunca se dobra Rodem-bimbau e Nabucodonosor Esses crentes na fornalha eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce A cada dia que se passa a igreja forte permanece Pois essa igreja é firmada no Senhor Esperando o grande dia que virá o nosso Salvador Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos daqui, estamos indo para o céu O que ia acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Mas existe aqui na terra sete mil que não se dobra Não se vende, não se cala e outro Deus nunca se dobra Podem vimbar o inabucodonosor Esses crentes na fornalha eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce A cada dia que se passa a igreja forte permanece Pois essa igreja é firmada no Senhor Esperando o grande dia que virá o nosso Salvador Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrechar, vamos marchando para o céu Não somos aqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrechar, vamos marchando para o céu Não somos aqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu Eu vou marchando para o céu Eu vou marchando para o céu No meio de uma sarça que arde em fogo Deus para Moisés então se revelou Falando Moisés, Moisés Disse então, esme aqui Senhor Tirou-lhe as sandálias E pisou no lugar santo E naquele momento Deus para Moisés Assim falou Moisés Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó E tenho visto atentamente a aflição do meu povo Portanto desci para livrá-lo das mãos dos inimigos Certamente eu serei contigo E quando alguém te perguntar Quem te enviou? Diga que o eu sou te enviou Eu sou o que sou Esse é o meu nome eternamente Esse é o meu nome memorial Esse é o meu nome memorial de geração em geração Eu sou Deus soberano Eu sou Deus poderoso Eu sou grande, sou absoluto Eu sou o que sou Eu não mudo Eu sou o Deus dos crentes Eu sou forte, tremendo e fiel Eu sou o que sou Sou Deus de Israel Sou que entrei na cova e calei o leão Eu abri o mar e sequei o Jordão Derrubei muralhas e gigante no chão Porque de junta eu sou o leão Sou quente e liberto pra você cantar Eu sou Deus de agora Eu sou Deus de já Tomo providência pelo povo meu Como eu sou Não existe outro Deus Decreto, sentença, refogo, decreto Só para provar que eu sou o juiz Não perco batalhas e nunca perdi Podem adorar, pois eu estou aqui Meu nome é corte, sou grande e temido Ontem, hoje, sempre, não mudo, sou Deus A igreja me adora Enquanto eu pelejo pelo povo meu Vou abrir o mar, você vai passar Chegando ao outro lado, você vai cantar Vou cumprir a promessa A guardia é surpresa Eu vou abençoar Ninguém vai deter Nem parar meu agir Eu vou cumprir hoje o que prometi Eu vou surpreender Pois tem novidade Chegando pra você Vou abrir o mar, você vai passar Chegando ao outro lado, você vai cantar Vou cumprir a promessa Essa guardia é surpresa Eu vou abençoar Ninguém vai deter Nem parar meu agir Eu vou cumprir hoje o que prometi Eu vou surpreender Pois tem novidade Chegando pra você Eu vou surpreender Eu vou surpreender Pois tem novidade Chegando pra você Onde tem poder de Deus Tem renovo A glória do céu desce Todo mal desaparece Não resiste este fogo Se tem crente batizado Se tem crente batizado No mistério se envolve Labaredas de poder Labaredas de poder Aqui hoje vai descer No meio deste povo O varão de branco Todo vestido de glória Vem entregando vitória Onde ele vai passando A doença vai curando É muita glória Eu não sei se o céu desceu Aqui Ou se a igreja subiu Eu só sei que está queimando O lugar tá fomegando É um pedacinho do céu É tanta glória Só tem glória Vejo glória Muita glória Glória, glória, glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Aqui neste lugar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Muita glória Glória, glória, glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Aqui neste lugar A glória dessa vez Será bem maior A glória do meu Deus Já encheu a casa O sacrifício O holocausto vai queimar A glória do meu Deus Já está neste lugar Já tem crente chorando Com o rosto no pó Provando e adorando Porque ele é bom É tanta glória Só tem glória Vejo glória Muita glória Glória, glória, glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Muita glória Neste lugar O varão de branco O varão de branco Todo vestido de glória Vem entregando vitória Onde ele vai passando A doença vai curando É muita glória Eu não sei se o céu desceu Aqui Ou se a igreja subiu Eu só sei que está queimando O lugar está fomecando É um pedacinho do céu É tanta glória Só tem glória Vejo glória Muita glória Glória, glória, glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Aqui neste lugar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Muita glória Glória, glória, glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Aqui neste lugar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Aqui neste lugar Glória Me lembro com saudade às vezes Meu coração chora Mas chegando a noite eu não vejo a hora De ir para a igreja adorar a Deus E quando chego olho pra altar Vejo o pastor sentado Olhando pra igreja que está calada Vejo em seus olhos o olhar sofrendo Porque se lembra com saudades Da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha E não existia luz para clarear Mas quando o pastor pregava O céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era a igreja de oração Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha E o louvor subia E o louvor subia E no mesmo instante o poder caía Eu sinto que esta igreja É como de outrora As crianças cantam E também dão glórias E a mocidade é firme na fé E quando esta igreja clama O Senhor responde Descendo sua glória e o seu poder Fazendo milagres acontecer E hoje o pastor desta igreja Se encontra feliz Vai ensinando Vai ensinando o que a Bíblia diz Mantendo sua igreja firme e fiel E toda igreja em oração Prossegue prudente Em consagração Marchão para frente A igreja que ora Vai morar no céu Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha E o louvor subia E o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha E o louvor subia E no mesmo instante O poder caía E o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Ah, 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 ah Obrigado.